Oração da manhã e para todo dia 12 de agosto de 2023, sábado, oração de São Sebastião para proteção e milagres, amém. Olá, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Um ótimo sábado para todos. Vamos orar com fé e devoção para que todos recebam bênçãos e proteção em seus lares, seus trabalhos, estudos e todos os seus passos. Vamos manter nossa mente e nosso coração sempre voltados para Deus, mesmo com todas as nossas responsabilidades e tarefas diárias, pois, ao pensar com gratidão em Deus, nos sentimos melhores e nossas energias são revigoradas. Nossa frase do dia é A paz faz crescer a liberdade das pessoas, de Frei Bernardo Canci. Oremos agora por proteção e prosperidade, amém. A paz faz crescer a liberdade das pessoas, de que todos recebem bênçãos e liberdade das pessoas, Escreva seu nome, de seus entes queridos, e seus pedidos nos comentários, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, amado Deus, obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado. Obrigado por ter velado o meu sono e preparado o meu amanhecer. Toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida. Prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. Dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia, e que sejam prósperas e frutíferas às próximas horas. Assim seja. Amém. Oração de São Sebastião Glorioso mártir São Sebastião, soldado de Cristo, e exemplo de cristão, hoje vimos pedir a vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador. Por quem destes a vida? Vós que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pede a Jesus por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pede-lhe por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos, pede a Jesus para que aumente o nosso amor para com todos. São Sebastião, apresentai a nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu seja atendido, a minha grande graça que tanto necessito, se for conforme a divina vontade. Imploro, ainda, o vosso divino auxílio e proteção, que guardai-me e defendei-me dos meus inimigos, andando, viajando, dormindo, acordado, trabalhando e negociando. Quebrantai-lhe as suas forças, ódio, vingança, furor, ou qualquer mal que tiverem contra mim. Enfim, glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra. Defendei as nossas plantações e os nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem, e para o bem de todos. E defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Assim seja. Amém. Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença. Principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro. Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta a minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta a minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti, e tu me ouviste. Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de sábado, eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz, assim seja. Mantra do mês de agosto, eu escolho a gratidão e a positividade em todas as áreas da minha vida, a cada dia, sou abençoada com oportunidades para crescer e me tornar a melhor versão de mim mesma, eu abraço o presente e confio no futuro, assim seja. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Amém.